As fotografias ajudam a relembrar momentos marcantes de lutas e conquistas. O encontro, as memórias, foram ingredientes da feijoada que marcou um reencontro especial de ex-dirigentes e membros do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí. O evento faz parte das comemorações de 40 anos de fundação do DCE Livre. Os estudantes universitários do Piauí e de Teresina, sobretudo, eram capazes de se organizar para ajudar na construção de um Brasil diferente, de tudo aquilo de interessante que aconteceu naquele momento, ajudar a desmoralizar a infame ditadura e tentar encaminhar uma Constituinte com uma Constituição diferente, a anistia aos presos políticos, internamente à universidade, a próprio direito de nos organizarmos com mais liberdade, com mais apoio, a luta para a democratização do acesso à universidade, a luta para o concurso de professores, de funcionários, a luta por residência universitária, restaurante, tudo isso era objeto político. O historiador relembra quanto o DCE foi importante para a época e para as gerações atuais, em que muitos militantes continuam na luta. Continuamos do lado com a vontade de construir um povo diferente, uma sociedade diferente, mudada, soberana, independente, coisa que esses 40 anos, infelizmente, mas isso é a história que explica, não é um infelizmente conotado numa atitude, num sentido de pessoalidade, num sentido moral, não. É compreendendo que a política é construção e avanço é construção de lutadores. Cientista política e participante ativo do movimento estudantil em sua época, Zema Cavalcante recorda com saudosismo os momentos de luta. Foram gerações profundamente comprometidas com a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, profundamente vinculadas à luta pela democracia, em todos os níveis, mas também porque foi importante, porque definiu que pessoas seríamos nós, na nossa vida, no mundo do trabalho, como profissionais, e como cidadãos. O juiz Francisco Galvão relembra como foi importante participar deste momento ativo em sua vida estudantil. Eu ter participado do movimento estudantil foi como uma pós-graduação para mim na questão humana, na questão social, então é muito importante estar hoje revivendo esses momentos e lembrando da importância que o movimento estudantil tinha na época, porque o movimento estudantil na nossa época era um movimento sindical, ele era um movimento popular, ele era que fazia, muitas vezes, substituía esses movimentos que na época ainda estavam reprimidos e incipientes. Então nós estávamos ao lado de quase todas as lutas que ocorriam, o DCE estava presente. A feijoada de hoje encerra as comemorações dos 40 anos do DCE livre da Universidade Federal do Piauí, um órgão importante politicamente e culturalmente para a juventude estudantil. Naquela época também a gente estava quase que vivenciando um pouco o que nós estamos vivendo hoje, que é justamente essa, lutava por mudança, por liberdade, que a gente estava passando por um processo de redemocratização. Messias Júnior, um dos organizadores desse reencontro, relembra como é gratificante promover este momento. Vamos refletir as conquistas, as vitórias que nós obtivemos na universidade. E não foram poucas, foram muitas. Claro que foram através de lutas, inclusive greve de fome. Aqui na Universidade Federal do Piauí, alguns fizeram greve para ter acesso ao restaurante universitário, para conquistar a residência universitária, para que a biblioteca fosse aberta às sextas, sábado, domingo e feriado. Aumento do transporte coletivo, os estudantes estavam aí nas ruas. Nos grandes momentos de crise do nosso país, os estudantes sempre se posicionaram. A sua presença me deixa assim legal, Desde os tempos da universidade, Onde a rapaziada discutia a conjuntura nacional. Olha aí!